Sua nova opção para tubos e conexões, é isso, na Rua Fábrica Velha nº 100, passagem de Mariana, Mariana MD Distribuidora. Ligue, fale conosco no 987-06-1634, 987-06-1634, fale com José Márcio Cardoso, ou então ligue no 988-9367-92. 988-9367-92 e fale com Rodolfo, estamos aguardando a sua visita, Rua Fábrica Velha nº 100, Mariana MD Distribuidora. Conexões, é aqui, venha nos fazer uma visita, temos do bom e do melhor para você, Distribuidora MD, aguardando a sua visita. Ou então ligue-nos, estamos esperando por você, 987-06-1634, José Márcio Cardoso, ou 988-9367-92. Fale com Rodolfo, Rua Fábrica Velha, passagem de Mariana, aguardando por você. Sua nova opção para tubos e conexões, é isso, na Rua Fábrica Velha nº 100, passagem de Mariana, Mariana MD Distribuidora, ligue, fale conosco no 987-06-1634, 987-06-1634. Fale com José Márcio Cardoso, ou então ligue no 988-9367-92, 988-9367-92 e fale com Rodolfo. Estamos aguardando a sua visita, Rua Fábrica Velha nº 100, Mariana MD Distribuidora. Rua Fábrica Velha nº 100, Mariana MD Distribuidora.